Oi gente, começaram esse vídeo mais a estética, a estética, a estética, é porque hoje a gente vai sair, a gente vai no plaza, não sei se plaza é o nome certo, mas a gente vai no shopping, porque a gente quer comprar coisa, né? E eu quero comprar um sapato, então eu vou mostrar pra vocês me arrumando. Eu botei essa blusa aqui que eu comprei essa semana, do ACDC, que é uma banda, e aí tá meio plain, né gente? Tô achando que tá meio simples demais, então eu vou botar uns acessorinhos, fazer uma make só pra ficar bonitinha, né? Que eu acho que vou tentar filmar TikTok, que eu tô uma semana aprendendo uma dança no TikTok, que eu acho que eu finalmente aprendi. Então, né? Vou mostrar pra vocês me arrumando hoje. Eu vou botar isso daqui no meu coisa. Pra quem não sabe, eu sou 14 agora, e eu tenho o meu próprio canal, que eu criei porque eu quis. Mas eu tô achando que a gente tá tendo que crescer esse canal mais, então... Então, eu tô fazendo um vídeo nesse canal aqui também. Então, vai ficar assim, né gente? Depois eu mostro pra vocês um jeito melhor de mostrar, né? Que eu não tenho um espelho de corpo pra mostrar pra vocês. Mas é, ficou assim. Então, né gente? Olha como tá meio, tipo, bagunçado isso daqui. Não tá muito bagunçado, mas aquele canto ali, tá mitando. Mas eu vou pegar uns brincos, alguma coisa assim. E aí eu também vou fazer uma make. E eu não tenho, tipo, esse tripé é mini. Não funciona nada. Olha como fica pra baixo, não dá pra ver nada. Tá, né? Ai, meu cabelo tá super horrível. Vou ter que fazer alguma coisa com ele. Ok. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar... Abrir aqui esse espelho. E pegar essa caixinha aqui de brincos. E eu comprei um monte de brincos, gente. Brincos baratinhos, brincos mais carinhos. Mentira, é só brinco baratinho mesmo. Mas eu mostro pra vocês alguns deles que eu não sei o que eu vou usar. Olha, tem esses daqui que eu tenho três cores diferentes desses dados aqui. E eu acho que eu poderia usar esse dado aqui. Porque ele é maiorzinho, não é tão pequenininho, sabe? Vai ficar legal. Mas ao mesmo tempo, acho que eu tenho... Hum, não sei. Acho que eu quero um que é, tipo, fechado. Que não tem perigo de sair. Que eu não quero perder. Porque eu sou muito tipo, ficar pulando. E aí sempre cai as minhas coisas. Ó, também tem esse daqui. Que ele era, ele era, né? Um, uma argola normal. E aí eu tive ideia de botar essas coisinhas aqui, sabe? Essas beads aqui. E fica colorido. Mas eu posso tirar ainda, né? É só uma argolinha normal. Eu posso tirar. Deixa eu tentar tirar, gente. Pra mostrar pra vocês. Eu vou enfiar todas as argolinhas nisso aqui. Ó, viu? Só uma argolinha assim. Acho que eu vou usar essa argolinha, pra falar a verdade. Porque eu não sei mais o que eu posso usar. Tem uns aqui que é muito nada a ver. Tem uns mais argolinhas pequenininhas aqui. Que também tem essas coisinhas. Mas eu prefiro a argola maior. Eu também tenho uns coloridos. Mas esses coloridos, é... São, olha, tem uns dinossauros aqui coloridos. Uns teddy bears coloridos. Gummy bears, na verdade. Gominhas de ursinho coloridas. Enfeite, né? Não é pra comer mesmo, né? Mas eu vou botar esse daqui, então. Porque eu realmente não sei qual eu posso usar. Eu vou só botar qualquer argola mesmo. Gente, eu juro que eu tomei banho ontem, tá? Mas, é... Eu... Eu ia... E, tipo... Eu tinha acabado de ir na praia, sabe? Mas a gente não acabou indo nem molhando o cabelo. Então eu achei, ah, amanhã eu vou lavar o cabelo. Porque ontem eu já tinha lavado o cabelo. E aí... Enfim. Aí eu acabei não lavando o cabelo, só tomando banho. Porque não dá pra lavar o cabelo todo dia, né? Com um monte de produto. Não dá. Então, né? Mas hoje eu só vou tomar banho à noite. Então... Eu vou passar um shampoo. Esse shampoo aqui de spray. E vai ter que funcionar. Na verdade, eu nem sei por que as coisas existem. Porque elas fazem o meu cabelo mais odioso ainda. É uma coisa horrível. Eu vou só prender o meu cabelo aqui rapidinho. E começar a minha make. Ui. Ó, ficou legalzinho. É, né? Ok. Vamos maquiar. Oi, gente. Acho que eu vou abaixar essa coisa um pouco. Porque tem muita luz. Eu não consigo ver nada. Vocês conseguem me ver? Nossa, quanta luz. Eu vou lock aqui o meu face. Pra não estourar a luz. Gente, tá horrível essa posição que eu botei vocês. Pera. Ok, acho que ficou melhor. Mas eu ainda tô horrível. Meu Deus. Olha a minha cara, gente. Eu tenho aqui um espelhinho. Eu peguei aqui pra me maquiar. Que tá sujo. Tá horrível. Tá muito sujo esse espelho. É, né? Então, maquiagem aqui. Gente, tomara que vocês conseguem ver. Porque tá muito brilho. Ok, né, gente? A janela tá aberta. E também o meu pai tá botando um filme. Que parece que o mundo tá explodindo. Né? Mas eu tô muito ansiosa pra ir, né? Então vamos me arrumar rápido. Eu vou aqui tirar as coisas sem tentar quebrar nada. Tem umas maquiagens aqui que eu ganhei da minha mãe linda. Da Sephora. Que carinha, né? Sephora? Carinha. Mas eu ganhei, né? Pequeninho mesmo. Produtinhos muito fofinhos. Da Sephora. De aniversário. Então vamos começar, né? Gente, ok. Eu tenho dois primers. Que eu botei nessa bolsinha aqui. Tem um aqui. Da Sephora. Que é o Pore Minimizer. Porefessional. Pore Minimizer. Que ele é pros poros, né? Pra não entrar maquiagem nos poros. Eu acho que é pra isso, né, gente? Aqui. Mas eu também tenho esse da Essence. Que é uma marca muito baratinha aqui na Austrália. Eu tô sempre indo pro mercado ou pras lojinhas bem baratinhas. E tô comprando um monte. Porque é Essence, gente. Eu sei que é qualidade boa. Então eu já compro. Enfim, né? Tem esse daqui. Da Essence. Que é muito fofinho. Que é de... Quantas gotas, né? Muito fofinho. Depois eu mostro pra vocês demais minhas maquiagens. Mas eu não sei qual uso. Acho que eu vou passar os dois. Porque eu não ligo. Né? Enfim. Eu vou passar esse mais aqui, né? E eu acho que o da Sephora eu vou passar só no nariz. Como é bem pequenininho e eu não quero gastar. Ok. Agora, Sephora. Na verdade, isso foi comprado na Sephora. Mas é da Benefit, né? Gente. Eu nem sei essas coisas de marca. Mas eu sei que... A maioria das coisas... Pra falar a verdade, eu acho que todas as coisas que a minha mãe comprou pra mim. Da Sephora. Foi da Benefit. Porque... Nossa, gente. Essa marca Benefit é boa. Eu gosto muito da Benefit. Muito fofinho e bonitinho. Aliás, eu não sei se pode passar isso no olho. Mas eu passei aqui, né? Como um primer... Pra... Agora eu vou passar a corretiva. Esses são os meus dois corretivos. Se vocês quiserem ver mais minhas maquiagens, eu boto em outro vídeo, né? Mas eu também tenho mais sobre maquiagem no meu canal. O meu canal que eu fiz. E tem muito mais sobre, tipo, minhas rotinas, coisas assim. Mas, na verdade, eu já não posto também lá há um tempinho. Que eu estou com muita coisa de escola e tô com preguiça de editar. Mas eu juro que eu vou começar a fazer mais conteúdos lá. E aí no meu... O que que você quer, Silvia? Nossa, minha dor, gente. Para que eu faça de propósito. Eu vou enfiar toda a maquiagem aqui de volta na caixinha. Quer dizer, bolsinha. Prontinho, gente. Toda a minha maquiagem aqui. Também tem esse Beauty Blender aqui que eu tô usando. Que nem é Beauty Blender. Eu sei porque eu falei. Beauty Blender é uma marca. Não é coisa, né? Esponjinha, né? Aqui. Vou fazer alguma coisa com o meu cabelo ainda. Então eu não sei, né? Mas eu vou pegar essa coisa aqui que eu tenho. Que é minha bo... Minha coisinha de maquiagem. E vou pegar esse espelho. Uff, vamos lá. Vamos sair. Rápido. Gente, eu tava aqui me arrumando esse vídeo pra fazer a maquiagem dela. Segura aqui, mano. Rápido. O que que você quer? Eu só queria um blush. E coisa. Tá. Não, tipo, só isso. E depois eu faço isso. Tem que sair forte, assim. Gente, que bochichinha. Ah! Por que que você passou o blush em bico? Porque é mais fácil. Ah! Pera, fecha o olho. Fecha o olho. Não consigo ver direito. Pera, deixa eu ver. Deixa eu ver se ficou legal. Não tão forte. Não bota a mão no olho. Não fecha o olho, assim, tão forte, não. Senão vai ir todo lugar. Enfim, gente. Agora mesmo. Aí que eu vou... Agora sim. Vamos embora. Deixa eu só mostrar pra vocês. Aqui o meu... Outfit. Tá muito... Eu tô achando que essa blusa tá meio ruim. O jeito que eu botei essa blusa. Mas eu não sei, né? Tá. Pelo menos a garota mais bonitinha que dá pra ver. Que dá pra ver assim. Tá. Ficou legal. E ao invés dessa blusa, eu acho que eu vou colocar essa amarela ou essa azul. Que eu acho que tá ao invés. Que tá no lado errado. Mas, gente, eu não sei. Será que eu uso essa azul? Ou essa amarela. Ok, gente. Eu tinha acabado de colocar o azul. E o azul, claro, o azul combina mais com preto do que preto combina com amarelo, né? Mas eu achei que o azul não combina com nada. E aí eu percebi que o amarelo combina com o meu brinco dourado. Então, eu coloquei o amarelo ao invés do azul. E eu também vou levar a blusa que eu tava usando antes. Se eu ficar com o frio, aí eu posso trocar na hora. Oi, gente. Vocês gostaram do meu óculos? Ele é um óculos de sol, né? Mas também tem lente. Aí ele funciona que nem um óculos normal que eu preciso, né? Porque eu tava com muita dor de cabeça quando a gente tava no shopping. Por causa que eu tava com dor de cabeça, por causa que a gente tava olhando todas essas roupas e coisa assim. Tava muito de longe. Aí eu tava com dor de cabeça, né? Mas enfim, foi muito legal. Eu comprei um sapato que eu vou mostrar pra vocês depois. E a gente tem que comprar umas outras coisas, né? Gente, chegamos. Chegamos em casa. Eu vou estar aqui na minha cama. Deixa eu só deixar essas coisas aqui pra mostrar pra vocês que eu comprei. A gente acabou de chegar, né? Na verdade, mentira. A gente tinha chegado e aí eu... Eu posso mostrar o que eu comprei aqui? Tá, tá aí. Deixa eu só explicar o que a gente fez. A gente tinha chegado... Senta aqui, Sib. E aí a gente ficou balançando no swing ali que tem um... No balanço. É, no balanço ali que tem um balanço ali na frente da casa pra todo mundo. Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Eu sei que eu não filmei nada. Mas é que não deu pra filmar. Porque a gente tava procurando. E tava fechando coisa. Então a gente teve que correr, né? Mas enfim, ó. Sib, mostra. Mostra-se. Eu tenho... Uma toalha. Eu não sei se dá pra ver direito. É uma toalha pra sua cabeça. Bota na minha cabeça. Tá. Pera aí. Bota na minha ou na sua. E aí é pra você botar, tipo, dentro da coisa. Que? Como é que você vai botar todo o seu cabelo dentro dessa coisa? E aí você bota assim. Thumbnail, gente. Tô tirando o pau, gente. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver. Eu não entendi. Tem que ter um jeito mais fácil. Pera. Mas é pra botar o seu cabelo dentro. Não, é pra... Pera. Pera, pera, pera. Pera. Olha, gente. Natal. Jingle Belly. Jingle... É pra botar, assim, dentro da cabeça, tá vendo? Gente, meu cabelo... E aí você... E aí você prende atrás da cabeça, assim. Você prende o pau. Olha. Gente, se tiver pozinho na minha cabeça, não é nada não, tá? Essa coisa aí. E aí você bota sua cabeça dentro e seu cabelo vai aqui e prende. Mas isso não faz muito sentido, não. Tipo, se o seu cabelo tá morado... É. Faz mais sentido se o seu cabelo tá molhado. É mais fácil de enfiar o cabelo. É. É que... É um perfume que vem assim, ó. É... Tem um cheiro muito bom. Olha aqui. Cheira. Eu acho que você espreia na minha cara. Cheira. Tô falando de cheirar. Hum, cheira gostoso. Você consegue cheirar? Tem um cheiro muito bom. Passando. Gente, que bonitinho. Ela vai chegar assim, vai ficar só. Tem borboleta também. Tem borboleta. Tem uma coisa. Hum? E aí também tem esses... Hum... Tem esses adesivos... Adesivos. Como você fala? Adesivos. Adesivos, mas é de fruta. Para. E aí é pra sua... As unhas. Que eu gosto... Eu gosto de pintar minha unha. E aí é pra eu botar... Eu também. Não conheço. Mostra sua unha, Silvia. Já tá saindo o... Esmalte. Ah, e aí tem essa coisa pra você botar... É um creme... Pra passar na unha. É uma máscara. Uma... Máscara pra você botar aqui embaixo. É um creme, assim. Hum. Vou botar embaixo do olho. O que mais? Ih, nada. Sim. Posso achar os meus agora? É. Eu vou deixar a melhor coisa pra depois, né? Mas, enfim, né, gente? Ok. Primeira coisa aqui... O último shopping que a gente foi foi a Bidinho no Kmart, que é uma loja mais baratinha, que eu falei que eu compro... É... Uma dessas lojas que eu compro uma maquiagem baratinha no começo do vídeo que eu falei, né? Aí eu comprei esse watch aqui, por causa que eu tenho um bem mais gordinho, que eu achei muito... Um saco pra botar, que é mais gordinho e muito... Tipo, tem um desenho nele, sabe? É um joelho da cor, coisa assim. Eu queria um preto aqui, normal. Isso é baratinho, né? É meio cópia, né? Mais ou menos. Mas vamos abrir aqui. Ainda deve ser bom, né? Deve funcionar. É aqui. Everywhere you whisper. Que bem, monex. Que bem. Ok. Tirei, gente. Bonitinho. Deixa eu ver. É muito cheap. É muito barato. Mas eu acho que vai funcionar direitinho. Olha, que bonitinho que é. Você sabe como ler um relógio assim? Se belso o nono ano. I'm pretty sure I do. Bota aqui. Enquanto isso, por que você não vai mostrar? Não aperta muito não. Você não vai mostrando as outras coisas. Hein? Mostra muito. Vou mostrar quando você colocar. É muito largo. Aperta mais um. Não, pai. Sim, aperta mais um. Você falou que eu não vou botar apertado. Espera. Tá, faz você então. Deixa eu mostrar a outra coisa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É muito pequeno. É muito, muito. Eu era 5. Gente, é muito estranho. É engraçado. Mas... Enfim. Ó, gente. Ficou muito bonitinho. Olha. Ficou chique, gente. Isso daqui é baratinho. Ó, o quanto foi? Gente, foi muito baratinho. Poderia fazer um vídeo reagindo ao nosso... É, vamos fazer um vídeo reagindo ao primeiro vídeo. Próxima coisa que vocês querem mesmo ver, né? A gente foi... A gente parou numa loja de menina muito fofa. Tem roupa, tem um monte de coisa. Espera. Espera. Pega a tesoura. Ali, ó. E aí eu comprei essa capinha. Porque... É o mesmo lugar onde eu comprei esses produtos. Gente, eu tô há um tempão usando... Eu acho que a marca é essa aqui, ó. Sports Girls. Eu tô há um tempão usando a mesma capinha que tá toda rasgigada, né? Enfim. Olha que fofinha. Bonitinha, gente. Acho que cabe sim no celular, né? Cabe. Ok. Próxima coisa. É esse coisinha aqui. Que tava na parte de promoção. E é claro que a nossa mãe fica tipo... Vem pegar alguma coisa aqui. Esse não tava na promoção. Na promoção. Esse perfume. Mas a coisa... Essa coisa do olho tá assim. É. Essa coisa não tava na promoção, não. Mas esse daqui tava. Ó. Tá falando que é tipo um... Cheek color. Deve ser um... É um bastão de blush. Olha. E essa é a cor. Bota. Tomara que eu não fique muito forte. Eu vou sentar. Pera, pera. Hum. Facinho. Caramba. Pera, Silvio. Eu só passei em um lado. Deixa eu passar em outro. Não estraga meu... Esse Bila já amassou meu coisinha direitinho. Não amassa, ó. Passa assim, ó. Bem carefully. Pera aí, pera aí. Bem devagarzinho assim. Ó. Gente, que legal. Eu vou usar isso na próxima vez que eu fazer um vídeo de maquiagem. Podem confiar que eu vou usar isso daqui. Vou botar na minha bolsinha. De make. Não acabou ainda. Próxima coisa são esses anéis aqui. Que eu vi uma amiga. Eu achei que era isso. Não. Tinha uma amiga da minha classe que tava usando. Ela tava usando todos esses daqui, ó. Em uma mão só. Não. Duas mãos, né? Então eu peguei a versão menor, né? Mas eu não sei se vai caber também não, gente. Aqui, gente. Coloquei todos eles. Eu ainda não sei como colocar a coisa direita. Eu não sei se ficou muito cheio. Ó, tem dois aqui. Não dá nem pra ver. Olha, meu. Só. Ah, gente. Ficou meio grande. Olha pra mim. Ai, não. Só. Olha pra mim. Gente, ficou meio grande. Não. Ah, eu vou tirar aqui. Tomara. Gente, tomara que eu... Que quando eu crescer mais, meus dedos cresçam também. Ok. Ok. E também... A última parte que vocês querem muito bem. Que não, gente. Sapatos. Para. Sapatos, gente. Eu dou muito aceso pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Sib, vem cá. Sai da minha cama. Não pula na minha cama. Não pula na minha cama. Sibila, não pula na minha cama. Tô baixando sua bunda. Então, gente. Olha só. Eu não queria comprar um branco ou preto. Que eu achei muito simples. Tadã. É cinza, gente. Parece um pouco azul em algumas luzes. Mas é cinza. Olha que linda. Ai, eu tô muito ansiosa. Converse ao star cinza. Olha que bonito, gente. Eu achei que era verde. Não. Eu acho que... Para, Sib. Gente, eu tenho que botar, tipo, uma coisa na sola, né? Para o meu pé, que é muito reto. Sei lá o que que é. Mas olha que bonito. Então, não dá pra desfilar nele. Eu vou desfilar nele rapidinho aqui. Mas não vou conseguir. Não vou nem prender ele. Amarrar ele. Porque eu tô sem o coisa. Gente, olha o sapato novo. Ninguém liga. Gente, eu fiz esse vídeo só por causa disso. Então, você tem que ligar assim. Ninguém liga. Beijo. Ninguém liga. Eu vou comer agora. Comer o quê? Comida. Ah, achei que você ia comer o sapato. Ai. Beijo, gente. Tchau. Pera, vamos fazer uma thumbnail. Eu comprei uma de comida. Ah, pera. Tem que mostrar o sapato, né? Pera. Pera, Cibila. Não que estraga o meu sapato, não. Ai, meu sapato. Pera, pera. Fica parada, Cibila. Fica parada. Sua cabeça é muito redonda. Ah. Bem-vinda. Ech. Tchau. Tchau. E aí